Desço a nota até o som do plexo Ai meu amor, me dá que calor, me beija Ai que calor, não vá por favor, me deixa E a auto-tune não basta pra fazer o canto andar Pelos caminhos que levam a grande beleza Americana, global, minha voz na panela lá Uma lembrança secreta de plena certeza Ah, 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 ah Arrasso a minha voz no meu cabelo Desço a nota até o som do plexo Ah meu amor, me dá que calor, me beija Ah, por favor, não vá por favor, me deixa Não a auto-tune não basta pra fazer o canto andar Pelos caminhos que levam a grande beleza Americana, global, minha voz na panela lá Uma lembrança secreta de plena certeza Ah, 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 ah Ah, 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 a a a a Aplausos